Agora, aqui nós estamos onde eu parei, aqui a lenha, a privada, nós tivemos que fazer uma privada, meu esposo fez um buraco lá, aí a gente colocou uma cadeira de pessoas que é parapilégica, que senta para tomar banho, nós colocamos o nosso trono, né? Então, aqui é a porta da minha casa, você está adentrando na minha casa, aqui é a minha casa, seja bem-vindo, ó, aí meu esposo, que ele é técnico informático, ele é tudo, então ele colocou, instalou energia elétrica, aí nós temos tanquinho para lavar roupa, ele está fazendo uma coleção de orquídeo, que ele gosta, aqui nós fizemos um banheiro para tomar banho, né? É um banheiro simples, a gente toma banho de canequinha por enquanto, ó, né? Ele fez um negócio com o bambu embaixo, e aqui a gente guarda as gasolinas, e aqui a gente pendura as caças, né? Caças, linguiças, coisas que a gente traz. Ali tem anta, um pedaço de anta ainda, e tem um pedaço de catitu. Então, aqui é o nosso banheiro, aqui é um forno que a gente adaptou, uma geladeira, uma geladeira para a gente, ó, que a gente assa pão, assa bolo, né? Esse daqui a gente comprou já pronto, é com fogo daí, com carvão. Minha mesa, é bagunçado aqui, que é meus filhos que cuidam, né? Aqui onde que a gente lava a louça é nas vasilhas, ó, nas bacias, é igual garimpo, né? É tudo preto, aqui, ó, tudo preto as minhas panelas, uma amiga minha veio aqui, meu Deus, as panelas dela estão tudo pretas, não estou nem aí. Nós não trouxemos nada praticamente lá da cidade. Então, compramos um fogareiro, gasta bem menos gás, que os armários com umas coisas, umas bagunças, trouxe cilindro, trouxe a geladeira, mas minha esposa esqueceu de olhar, que não tinha gás, e aí deu problema, né? Aí nós vamos trazer depois outro, um freezer que eu já mandei fazer. Aqui é a lenha, aqui a gente cozinha no fogão a lenha, prefiro do que no gás. Aqui, ó, estamos cozinhando o mutum, o berê que você vai conhecer, o grande, vai se tornar um grande amigo seu, eu já conversei de você com ele, você já está liberado para vir, ó, ele que matou o mutum hoje. Eles foram na outra aldeia, lá na Pucanu, ó, meu fogãozinho, é de roda, de caminhão.